O Tio Show O Tio Show é chão O Tio Show é chão Sempre cheio de mistérios E lotado de surpresas Na volta ou na ida Aventura garantida O Tio Show é chão O Tio Show é chão O Tio Show é chão Ele é surpreendente Tudo nele é diferente O Tio Show é genial Ele é show do especial O Tio Show é chão O Tio Show é chão O Tio Show é chão Oi, eu sou a Chocoline Clique no botão aqui embaixo do vídeo Pra se inscrever no nosso canal E não se esqueça de dar o joinha Você também pode se divertir Nas nossas redes sociais Vem brincar com a gente Tio Show é chão E não se esqueça de dar o joinha 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 E não se esqueça de dar o joinha